E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Breno Masi e hoje trago novidades eletrizantes para todos vocês. Mas antes de mais nada, para com tudo que você está fazendo, não esqueça de dar o like nesse vídeo para fazer o algoritmo do YouTube e dar aquela bobadinha na gente e se inscreve nesse canal para que você seja avisado de sempre que tiver novos conteúdos por aqui, tanto do mundo da tecnologia, entre outras coisas. Eu estou em busca desses 100 mil inscritos e aproveita que não custa nada, então clica aí, se inscreve. Ah, tem área de membros também, entre outras coisas, mas conto com vocês. Hoje a gente vai falar de uma parceria entre a Riven e a Tesla e você deve se perguntar, Breno, eles não são rivais? Sim, são. Eles lutam pelo mesmo segmento de carros elétricos, mas eles lutam de uma forma diferente. Mas escuta essa história e vê se faz sentido para você ou não. Você já ouviu falar do sistema de carregamento NAC, N-A-C-S, que aqui nos Estados Unidos é mais conhecido como North American Charge Standard? É um conector de carregamento desenvolvido pela própria Tesla. Esse conector da Tesla é mais confiável e comprovado que aqui na América do Norte ele oferece o melhor sistema de carregamento, tanto de corrente alternada como corrente contínua, em um formato extremamente compacto. Aí vocês podem ver nessas imagens a comparação do carregador NAC com um carregador normal, um CCS, que é hoje o padrão bem utilizado não só nos Estados Unidos como ao redor do mundo. Olha a diferença como a Tesla é muito mais compacto. Além disso, o NAC não possui partes móveis e é metade do tamanho e duas vezes mais poderoso que os conectores CCS. Em busca de acelerar a transição para uma energia mais sustentável, a Tesla no dia 11 de novembro de 2022 abriu o design do seu conector de carregador para qualquer marca adotar em seus veículos. Então é bem provável que a gente veja marcas como Ford, GM, Rivian, entre outros, utilizando o padrão agora da Tesla. Esse padrão da Tesla é o padrão de carregamento mais comum na América do Norte. Veículos com esse padrão superam em dobro os veículos de CCS. E a rede de supercharts da Tesla tem 60% a mais de postos do que todas as redes equipadas com CCS juntas. É muito carregador, é sério. Vocês não têm uma ideia da quantidade de supercharts da Tesla que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, você consegue cruzar os Estados Unidos inteiro usando só a rede de supercharts da Tesla. E o anúncio dessa parceria veio através de um e-mail do CEO avisando. Estou muito animado, pois a Rivian acaba de anunciar que está colaborando com a Tesla para abrir o carregamento dos seus veículos Rivian em mais de 12 mil supercharts da Tesla nos Estados Unidos e no Canadá. A partir da primavera de 2024, a Rivian oferecerá um adaptador que vai permitir o carregamento das Rivians atuais, a que você tem na sua garagem ou que você gostaria de comprar, a que eu tenho aqui, nos supercharts da Tesla. E pasmem, para mim essa é a notícia mais bombástica. A partir de 2025, os modelos R1T e R1S da Rivian terão portas do carregamento NAC. Quer dizer, vai usar o padrãozinho da Tesla, aquele padrão bonitinho, menorzinho, que todo mundo ficava tirando o sarro do Elon Musk quando ele lançou, chamando ele de maluco. Cara, tá aí ó, ele conseguiu empurrar e virar padrão no mercado. Ele é muito, muito fera. Eu só fico na dúvida se isso vai ser realmente positivo para os proprietários de Tesla, que agora vão ter que compartilhar seus carregadores com outras marcas de carros. E se você é o propriedário do veículo Rivian, independente do tipo de porta de carregamento que você tiver no seu veículo, você terá acesso a mais de 25 mil carregadores rápidos em toda a Rivian Adventure Network, que é o sistema de recarga da Rivian, além dos supercharts da Tesla, e também usar todas as outras redes, como o American Electrify, entre outras, utilizando o padrão de CCS de terceiros. Essa parceria torna a posse de veículos elétricos mais simples, de fato, oferecendo mais opções para carregar o seu veículo, não só Rivian rapidamente, como outras marcas também adotarem o padrão ali da Tesla. Mas me fala uma coisa, imagina se você fosse proprietário de Tesla? Você estaria feliz ou não, sabendo que agora outras marcas, outros carros, vão poder usar essa infraestrutura? Se de vez em quando tem fila, ai, só o futuro dirá. Espero que o titio Ellen coloque muito mais supercharts por aí. Mas, cara, deixa o seu comentário abaixo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, como eu já falei anteriormente, e me fale se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você curtir, tipo de conteúdo de mobilidade elétrica e tecnologia, seu lugar é aqui e eu vou trazer muito mais novidades para vocês em breve. Fui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho